Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa e Versalhes 4 Vou fazer o tratado de paz imediatamente com o Muscovy É um tratado de paz que vai nos dar grana, etc, etc, etc Eu não vou ter pontos administrativos para isso tudo Eu não vou ter pontos administrativos para isso tudo Eu estou quase completando você, estou né Vou mudar meu foco para pontos administrativos Vou tentar gerar um pouco mais de pontos administrativos aqui que está fazendo falta Uma das coisas que eu poderia fazer é começar a pagar para um advisor nível 2 também administrativo Vamos fazer isso, eu quero recrutar com você Não inquisitor, eu quero... Uou, isso é nível 3, não, nível 3 eu não aguento Nível 3 é muito caro, deixa eu ver algum outro cara nível 3 aqui Não tem, né Nível 3 é muito caro, eu não consigo pagar Deixa eu isso para lá Meu unrest está bem controlado Talvez eu pudesse trocar... É que eu estou de inflação Inflação decente ali Poderia trocar por esse cara aqui Diminuir a inflação um pouquinho e gerar mais pontos Um pouquinho de um unrest em alguns lugares, mas isso está ok Porque eu vou fazer paz agora, né Talvez não tenha sido o melhor movimento do universo, galera Mas a gente precisa desses pontos, hein Vou trazer esses caras para cá O Muscovy vai aceitar a paz com certeza O cara está implorando a paz ali O que você fez? O que rolou ali? Só zoeira? Ok Você veio para cá Nós precisamos declarar a guerra na... Na Lituânia Vem para mim, meu E vamos fazer essa paz aqui Pronto, tchau Peguei um monte de território deles aqui Posso colocar outro cara como meu inimigo Pode ser a Boêmia A corrupção está aumentando, não tem problema Eu quero primeiramente tirar esse forte daqui Talvez não tenha sido uma boa Você bloqueia essas regiões Não consegue vir daqui para cá, eu acho Só que você bloqueia essa região Ok Esse forte aqui é um bom forte Esse forte aqui não era, não Agora deixa eu passar alguns lugares para você Deixa eu ver aqui É só oca, na verdade Deixa eu vir aqui Os bolens que eu vou te entregar Grand Promise, oca Vou só te colocar oca De nada Ok E o restante dos lugares Eu vou ter que fazer core em tudo Que porcaria Vou começar por aqui Você também 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 E cabona Acabou meus pontos administrativos Whatever E deixa eu aumentar A autonomia desses lugares Porque eu não quero lidar com Unrest O que eu vejo não quero Não vale a pena Tchau pra você Tchau pra você Esse forte aqui eu disse que eu vou manter Esses dois fortes é desnecessário Talvez manter só esse E esse aqui embaixo seja melhor Deletar esse forte Não consigo aumentar aqui Por quê? Ok Deixa eu trazer meus exércitos pra cá E vamos pagar o débito da polônia Diminuir ainda mais o Tá fazendo grana Ok Diminuir um pouquinho mais Tá de boa Enquanto isso Nosso exército Tá treinando Colonização de Prússia Quer os seus homens Você pode colonizar de Prússia também O que você quer? Não Não vou te fazer marcha Você não Inclusive você Eu poderia anexar Inclusive Não é necessário Mas eu poderia te anexar sim Não é ruim não Silêncio eu vou te anexar Vou liberar um coisa a mais Quantos exércitos você tem? Sete regimentos É até considerável o tanto que você tem Vai ser um péssimo vassalo Eu vou te anexar Sorry Sorry, sorry, sorry Vou te anexar com certeza Tenho que continuar criando Clans Em você Deixa essa coisa aqui acontecendo Esse cara aqui da Suécia pode voltar Arm Tradition Ok Gosto E eu vou melhorar Minha relação com Você, Hungria Talvez com você também Trastramara O nobre Devalões Surge no trono Opa Não foi eu Ok Era muito bom pra ser verdade Né galera Era muito bom pra ser verdade Deixa eu colocar esses caras aqui No lugar que eles deveriam Eu deveria declarar guerra em você Né Porque é você que tá Fazendo graça agora É Eu vou declarar guerra contra você Declarar essa guerra aqui Teodoro vai vir Teodoro é aliado da Chernobyl Você é de Trebson Trebson tá lá embaixo Deixa Trebson pra lá Declarar essa guerra aqui E E é isso Deixa eu olhar uma coisa E você Esse cara ainda não morreu né Por sério Vamos declarar isso aqui Basicamente o que eu quero fazer é O exército da Lituânia aqui embaixo Isso é interessante Tá indo pra onde Pra 20 de setembro 20 de setembro É Vamos declarar guerra nesse cara aqui Não que eu vá Não que eu quero pegar alguma coisa Mas eu quero Eu quero Eu quero barrar esse cara Quero barrar esse cara aqui De conquistar a Lituânia E eu vou aproveitar E declarar guerra contra a Lituânia também Lituânia Ninguém tá te garantindo mais não Que dó Só a área do Lituânia mais Visório desse Deixa eu fazer Seis nesses Schwartz aqui Consegui vir na capital Consegui Vou pegar a capital primeiro Um forte nível 2 Ok E é isso Só na demanda Nos outros países Virar Imperador Quantos dias de singe Quinze dias de singe Ok Quinze dias de singe Tá ok Decente Os caras devem estar fazendo O que eles têm que fazer ali embaixo Outra guerra que não necessariamente Eu vou pegar alguma coisa Cara A Ordem Livoniana foi liberta A Ordem Livoniana foi liberta Isso não é bom A Ordem Livoniana foi liberta Preciso declarar a guerra nesse cara E eliminar ele de uma vez Porque esse cara aqui Provavelmente ele tem Expansão agressiva bem Alta em relação a nós Tá Ele pode ser um cara Que pode dar problemas pra gente Essa ela tem 80 de prestígio Sério 79 agora Ah Aquele foi pego também Perfeito Vou passar isso aqui pra Polônia E vamos Baixar esses exércitos aqui Que isso? Que isso? Great news Traduziu a Bíblia Na minha linguagem E começou a distribuir cópias Eu posso É, na verdade Eu vou espalhar isso aqui sim Espalha Tá doido? E aí você Continua treinando aí Preciso fazer cor Nessas coisas Fazer aqui O que é isso? Veja o turnoio ainda? Why? O que é isso? Marcha Protestante Ah, eu não tô nem Pra Palmeirania não Onde você tá vendo? Pra Oca Beleza Conversar nós dois Pronto Conversamos com o sucesso Tá vindo pra onde? Pra cá Espalhar isso aqui Fazer essas cis Provavelmente eu consigo pegar Pontos Nesses pontos Boa Você Seguindo suporte Me dá o Esse cara Me dá esse cara Me dê pontos Beleza Eu não consigo fazer nada Ok Eu consigo fazer Cora aqui em Psicof Cora Ride Away Aqui Lituânia já quer se entregar Normal Olha aí Essa questão né Lituânia Eu vou pegar Essas coisas ou não Talvez Também eu não queira Pegar ainda Como é que tá Meu AE Com a galera Tá alto né Tá bem alto Fora que eu tenho Que eliminar A ordem Teutônica I don't know Cara Crimeia Declarou guerra junto Fala sério Crimeia Tá de zoeira né Crimeia Crimeia tá de zoeira Vou declarar guerra Na Crimeia também Só pela parada De zoeira Esse cara de volta Rapidinho Olha se eu consigo Declarar guerra Na Crimeia Tem um forte Que eu tô segurando Não gostaria Crimeia Eu consigo declarar guerra Em você Não Que pena Deixa eu voltar Você então Pra fazer Spy Network Aqui Aquilo ali Tá acontecendo Seis aqui em cima Etc Etc E agora Eu preciso pensar Se eu quero fazer Páscoa Com esses caras Ou não Hum Ok galera Vamos lá Já decidi O que nós vamos fazer Aqui Vamos lá Pra cá Você pra cá E você aqui Fazer esses Nesse lugar Com a Lituânia Tá Vou simplesmente Mandar ela embora Deixa eu só Estique Passar aqui Ok Estique passou Com sucesso Então tá Esse cara Da Ordem Liboniana Hum Ok Pode ficar Pra mim Pode subir Esperar Esse cara Voltar Vou fazer Paz Com A Lituânia Primeiro Ei Isso aqui É isso aqui Nesse território Isso aqui É esse Isso aqui tudo Eu posso chegar Pra esmolens Que eventualmente Só pra gente ter Uma ideia Galera Se eu fosse pegar Essas coisas aqui Quanto de Expansão agressiva Eu ganharia Não muito 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 Mas como você tem Clém só nesse lugar Aqui Eu acho que vou pegar Só esse lugar E entregar pra Polônia Aquela Que ela quer Aquela insiste Pegar esse lugar Aqui E entregar pra Polônia Então esses três lugares Aqui Vou entregar pra Esmolensk Acho que tá ok Grana Tchau Oh crap Eu deveria ter esperado Essa Cid aqui Já era E você Me entrega essas coisas Ou eu vou entregar pra Polônia A visão tá de boa Talvez isso aqui também Eu queira Entregar pra mim Eventualmente Entregar pra Esmolensk Colisão bem tranquila Controlado até O rap Olha parede Você não quer me entregar Você deve ter um exército Por aí Pode ser Whatever Sai da guerra Não quero ficar nessa guerra Não Exército pode vir pra cá E agora Eu preciso entregar coisas aqui Esses dois lugares Vamos entregar pra Polônia Antes deixa eu deletar esses forces Eu acho que vou deletar Aqui não tem force Ok Beleza Ok Vamos lá Primeiramente Polônia Quero te entregar isso aqui Braslau Grand Province Injil Injil na verdade E agora pra Esmolensk Eu quero entregar todo esse território aqui Lubinier Lubinier Na verdade Deixa eu ver uma coisa Você tem claims ali? Não né Tem? Não, não tem Não tem Beleza Ok Então Vamos entregar de fato Pra Esmolensk Esmolensk Grand Province Lubinier Não é Melhor coisa do mundo Beleza Beleza Diminui meu Ah e esse lugar aqui Né Wimiers Eu quero entregar pra Polônia Grand Province Por que raios de motivo Eu não posso entregar esse lugar Você tem Você tem permanent claim aqui Eu deveria ser capaz De entregar isso aqui pra você Faz sentido nenhum É Pra Esmolensk Então Beleza Pronto Ok Minha Esmolensk Deu uma mordida Na Grã-Bretanha É verdade Pegou um territóriozinho aqui Ah pegou desse lado aqui também Não tinha visto Esmolensk Fazendo escocistas Talvez Seja uma boa Você tá precisando de aliado Aí meu querido A coisa tá feia pra você Sim né Tamo aí E o Autodurps Autodurps ainda não Não gostam de mim Tal quem Show ruim Autodurps Cai dentro Entendeu E agora Eu tenho que dar uma olhada Nos meus Caus velhos Lúber Pomerânia Hamburgo Etc Deixa eu voltar A justificar a guerra aqui Perfeito Onixando esse cara Tá ótimo Não tem Sucessões disputadas Diz que esse cara aqui morra Meu improvivamento Com você tá baixo Eu deveria estar melhorando A relação com você Mas enfim Tem outras coisas melhores ali Mais importantes por enquanto Ah Como é que está Minhas rebeliões? Em hosting tem um pouquinho Pago de produtos Why not Comprar hosting Deixa eu desativar meus forts Muito bom Thank you Me dá uma grana Certo? Sete do catos Boa E galera Se você tá se perguntando Onde foi parar o dinheiro do Aka Tá? Eu Deixa eu olhar uma coisa Eu vou fazer Três canhões Aqui Vou fazer um cara Acima do limite Mas tô ok Vou pegar esses caras aqui E vou começar a treinar Os canhões Inclusive Mas vem pra cá E vocês Sentem aqui em cima De hosting Só pra diminuir Some rest E falando nisso Eu quero Evoluir você Bastante trade power Aqui, certo? Tem que declarar guerra Em Lubeck Eventualmente Vou tratar de passo Porque você tá quase expirando 47, beleza Meus canhões ali Estão surgindo Não tem caos belo Com você ainda? Não Não tem Eu preciso declarar guerra Nesse cara aqui também Tá Eu vou Eu vou construir mais um Claim Em Musca Pode ser em você Vou reconhecer Cara Um pouquinho Vou ter tempo Pra fazer mais Claims ali ainda Os canhões Podem vir pra cá Porque Eu preciso Construir meu Claim Aqui em Lubeck Porque eu perdi Né, galera E esse cara Aqui Meu tratado de paz Até 48 E com você Até 47 Então eu consigo Declarar guerra Nesse cara primeiro Perdão Estabilidade 25 de progresso De reforma 25 de progresso De reforma A Alça Tá tentando Refazer a aliança Dela comigo Mas não Não tô afim Não Tô bem de boa Pra falar a verdade O que perdi? A Alça Tentando fazer Aliança comigo Quero ter 6 de 6 Ok? Olha Olha que coisa bonita Galera Olha isso Esses caras aqui Tem Cadê? Shock Damage Fire Damage Shock Damage Land Damage Não sei o que Damage É muito damage Com um exército só Damage Do damage Eu tô Eu tô Várias tecnologias na frente Eu quero terminar isso aqui Realmente quero terminar Esse grupo de ideias Meus caras estão Navegando ali Perfeito Lubek Prússia Perfeito Eu posso Conseguir mais quantos navios? Seis navios Boa Faltou grana Oh no O que eu imaginei Que ia faltar dinheiro Falar sério Posso diminuir um pouquinho A manutenção do meu exército Diminuir a manutenção Desses caras Aqui Deixa eu olhar a pena Opção também Eu posso diminuir um pouquinho Aqui Ficando meio caro Overextension Mais 0.36 Sério? Será que é isso tudo? Fizer mais um Não esquece que eu comprei Um general privado Com meu nome Oh caramba Eu esqueci de abrir o negócio Vou abrir no próximo episódio Step close Modifier E ganhar influência Ou perder um de estabilidade Morar Ganhar influência Agora Brake extension Sendo eliminada Com sucesso Olha que Smolensk Mais lindo Galera Meu Deus do céu Aí sim Aí sim Preciso de grana Advise Morreu Foi você Mas não Menopal Modifier Tá ok Recuperar um pouco Menopal Tá bem ok Falar a verdade Esse cara aqui Provavelmente Vou ter que trocar ele Usando uma boa grana Né galera Muito de War Reparations Mãe que estamos pagando 2.73 Bohemia Estamos pagando 1.94 É isso Paguem War Reparations Eu quero Eu quero Transformar esses lugares Em Core Principalmente você Adoraria entregar isso aqui Para os burgueses Thank you Bremen não vai mais Transferir trade power Não vai mais skin core Também Em estado Na verdade Aqui vale a pena Seria bom entregar isso aqui Para o Clero Mas O Clero Está com um negócio Muito em cima Então Nem vou fazer core Full não Aqui em 9 Garota Eu não quero Ok Oh não O Fabio Siqueira Morreu Não Não Cara Era o rei mais infinito No universo Galera E detalhe Que acabou De dar O evento De De aumentar O custo Da minha Estabilidade Acabou De dar O evento Então Até gostaria De aumentar Um pouquinho Mais Minha estabilidade Mas Não vai rolar Não Ok Isso significa Que eu perdi Meu royal marriage Com você Que eu tenho Que fazer Alguns royal marriage Aqui Tem que refazer Esses royal marriage Além de fazer Royal marriage Deixa eu Clamar Clamar Esse lugar Aqui Deixa eu ativar Esse forte E esse forte E esse forte Espera O tique Reconhece Cara Eu vou declarar A guerra E deixar Meus Aliados Fazerem O que Eles Têm Que Fazer Pera Herdeiro Pro trono Pera Eu tenho Que ver Quem comprou Os herdeiros Eu vou Encerrar Esse episódio Eu vou Encerrar Esse episódio Suécia Com certeza Suécia Agora o México Sempre Vai nota Afinal de contas Nós temos Um trono Aclamar Seu cara Tem quantos anos 34 Vou encerrar Esse episódio O próximo episódio A gente continua Tudo bem Meu nome é O Maka Mais Compreendei Vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau